Amigos e amigas, irmãos e irmãs do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio, canal do Youtube Paulo Roberto Maciel, estamos vendo aqui uma parte do desfile de noventa e oito anos de emancipação política e administrativa de Colacete. Aqui, em frente a capital sagrada para São Jesus, tem praticamente início do desfile de uma pequena amostra, a que segue pela via esquerda na avenida de Arturo Vargas, que vai até a Praça Municipal Belmiro Teixeira Pimenta. É um desfile de Colatina, dia 22 de agosto de 2016. Dia 12 de agosto de 2016, né? Dia 22 de agosto de 2016, ele era um desfile de Minascapa, um das mudanças de cotidões, um dos direitos, um dos direitos noventa e um dos direitos noventa e um dos direitos. E aí